Música E os vereadores de Rio Branco também voltaram ao trabalho hoje. 2014 promete ser um ano bastante movimentado para o Legislativo Mirim. O prefeito Marcos Alexandre abriu os trabalhos na Câmara de Vereadores. Na mensagem governamental, o gestor falou sobre os trabalhos realizados no ano passado. Deu ênfase aos projetos para 2014. Lembrou aos vereadores a alagação por que passa alguns bairros da capital. Disse que o plano de contingência, que é a ajuda às famílias, está sendo executado. E se mostrou preocupado com as áreas que podem apresentar desmoronamentos. Por fim, falou da construção do shopping popular, onde serão inseridos 300 pequenos comerciantes. A construção de 10 creches, gerando 1.650 vagas e a duplicação de alguns corredores de ônibus. Falou do principal problema de sua administração, o transporte urbano. A prefeitura quer aumentar a frota de ônibus. Marcos Alexandre falou em mais 25 veículos. Para tantos projetos, pediu a ajuda dos vereadores. E conta com a oposição para fiscalizar o que ainda não fez. A oposição é necessária no processo democrático. A oposição nos ajuda a ser mais cuidadosos, às vezes a enxergar coisas que, mesmo andando pela cidade como eu faço. Ano passado eu fui 500 visitas técnicas e bairros. A oposição pode identificar situações que a prefeitura não viu. Então, é importante. O debate da oposição é um debate democrático. Cabe à prefeitura é continuar o seu trabalho, é respeitar as diferenças e buscar o melhor para a população. Nos próximos dias, a Câmara vai estar recebendo projetos de lei que vão ajudar o executivo. A prefeitura quer regulamentar a utilização dos outdoors, modernização do código tributário e atualização dos códigos de postura e o diretor. Esse ano é uma meta de 6 mil títulos para ser regulamentados, o parque mobilidade, construção de creche, shopping popular. Vem um conjunto de obras aí fora a cidade do povo, ruas do povo e outras ações que nós já estamos envolvidos. Música